Olá meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos para a apresentação da moeda de 50 centavos do ano de 2012 e vamos saber identificar detalhes diferentes. Quando eu falo de detalhes diferentes, eu estou falando das moedas anômanas, as moedas com defeitos que encantam colecionadores antigos e vocês que estão chegando agora dentro da Anomismática, novos colecionadores, porque eu faço parte dessa geração que se encantou com o charme das moedas anômanas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo mágico da Anomismática. Sejam todos vocês bem-vindos ao Wellington Canal Novos Colecionadores. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Meus amigos e minhas amigas, antes de fazer a apresentação dessa moeda, eu quero agradecer a esse irmão, o Wesley de Oliveira, de João Lisboa, Maranhão. Obrigado, meu irmão. Forte abraço, João Lisboa. Forte abraço, esse estado maravilhoso Maranhão. O Wesley de Oliveira está no Instagram, com a página Wesley Numismata. Vamos abraçar o Wesley Numismata e fazer a página dele atravessar fronteiras. Vamos à abertura desse presente e, mais uma vez, muito obrigado. Bacana, viu? Tem até umas toalhinhas aqui, viu, pessoal? Piratas, livros de adesivos. Bacana, show de bola. Pessoal, já deu uma ajeitada. Agora nós vamos ver o presente que o Wesley mandou para o canal. A primeira moeda é a R$ 0,10, de 1997, com o efeito no disco centavos. Olha que bela peça. A segunda moeda é R$ 1,2013, com belos efeitos das estrelas. Que bela duplicação das estrelas. Dez estrelas. R$ 1,2013, com o disco real duplicado. E R$ 1,2014, reverso horizontal à esquerda. Muito obrigado, meu irmão. Bom, agora nós vamos para a nossa moeda R$ 0,50, do ano de 2012, que tem na sua tiragem R$ 100,16 milhões e que tem o efeito no disco Brasil. Brasil com a duplicação. Olha que bela peça. Vamos conhecer o valor dessa moeda, sem defeito de conhagem e com o defeito na palavra Brasil. Vamos que vamos. De acordo com o nosso catálogo, a nossa moeda de R$ 0,50 do ano de 2012, está custando R$ 3,00 em BC, R$ 5,00 soberba, e R$ 8,00 no estado de conservação FC. Vamos para o catálogo de erros e variantes da família do real. De acordo com o nosso catálogo, duplo Brasil, duplicação da palavra Brasil no anverso, R$ 0,50 do ano de 2012, está custando R$ 15,00. Maravilha, maravilha. São pequenos detalhes que fazem diferença em nossas moedas. Sempre gosto de dizer, quem tem sido bem, confira as suas moedas. A Numismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Já vou me despedir agora de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Vamos que vamos! O que é isso? Amém. Amém.